A pessoa foi lançado hoje o projeto Parque Criança, que será construído lá no antigo aeroclube. Vai ser construído no antigo aeroclube e Charles Moraes acompanhou lá. Cadê Charles? Será construído aqui no antigo aeroclube no bairro do Bessa em uma área de 250 mil metros quadrados. E hoje a prefeitura fez o lançamento desse projeto aqui ao lado do prefeito Cícero Lucena. Explica para a população do que se trata esse parque, qual o valor total de investimento. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é a nossa alegria e a felicidade de ver que quando você quer fazer o bem, construir uma alternativa que é boa para a cidade, com diálogo, com paciência, cumprindo as regras legais, encontrando a oportunidade. Tudo isso foi construído sem a prefeitura desembolsar um centavo sequer para adquirir essa área. Então, o Ministério Público nos apoiando, nos ajudando, fiscalizando, cobrando. Por isso que nós tivemos hoje a oportunidade de, em pouco mais de um ano e sete meses como gestor dessa cidade, a gente está entregando o anteprojeto pelo escritório Bulemark, um dos melhores escritórios do Brasil e internacionalmente reconhecido, para que a gente possa fazer essa convergência. E termos um parque, não só o parque para lazer, para prática de esporte, bem arborizado, que vai ter educação ambiental, que vai ter espaços de arte, de escultura, mas também de exposição. Ou seja, é algo que a cidade vai adotar como dela. E é isso que nós esperamos. A cidade de João Pessoa, com um parque de 250 mil metros quadrados, sem dúvida nenhuma, a partir de hoje, a cidade será outra. Porque isso não é um presente apenas do aniversário de 437 anos. É um presente de todos os dias, para frente, para as futuras gerações. Tenho muito o que agradecer a Deus por essa oportunidade. E agradeço os parceiros e a equipe da Prefeitura que está me ajudando nessa caminhada. Prefeito, quando as obras começam e qual a previsão? Aqui nós temos várias etapas. Nós temos, por exemplo, o de ordem de serviço do projeto das ruas e áreas, que nós vamos refazer em função da mobilidade que se faz necessário, pelo volume de veículos que vai passar a circular quando esse parque está pronto. Já vamos fazer. Tem o projeto, por exemplo, da Ponte Estalhada, que é um projeto independente. Então, eu estou falando de uma parte de vias do projeto da Ponte Estalhada. Tem a parte também de reconstrução civil do parque e a parte já de plantação de árvore, como exemplo que eu doei 4 IP para simbolizar não a pedra fundamental, mas a primeira árvore a ser plantada nesse parque. Então, vamos ter campanha para que a iniciativa privada, que você, cidadão, possa doar árvores adultas. Por que árvores adultas? Porque nós queremos que o mais rápido possível ele esteja devidamente sombreado para se fazer piquenique e fazer o uso do parque que nós sonhamos. Perfeito. Obrigado, viu, pelas informações. É isso, Erli, a gente volta aos estúdios. O investimento de 110 milhões de reais no parque da cidade, que como eu dizia há pouco, deve ser construído aqui onde funcionava o Aeroclube no bairro do Bessa. Volto contigo. Ali onde funcionava o Aeroclube, lá no bairro do Bessa, tá? A Aeroclube, né? O mesmo bairro, tem o nome do mesmo bairro ali, o bairro do Aeroclube ali, vai ser construído o Parque da Cidade. Eu li Parque da Criança, não foi, Júlio? Parque da Cidade. Eu li Parque da Criança. É Parque da Cidade. É, é da Cidade da Criança, é do velho. É, é da Cidade da Criança.